De volta com o nosso SBT Interior e depois de alegar problemas pessoais o secretário de saúde de Rio Preto assumiu somente ontem a pasta que é uma das mais importantes de uma administração municipal Eleus Espaiva que também é o vice-prefeito prometeu empenho para resolver os problemas relacionados à saúde pública Eleus Espaiva chegou acompanhado do prefeito Edinho Araújo os dois cumprimentaram os funcionários que lotaram o auditório da Secretaria de Saúde o promotor Antônio Baldin estava interinamente à frente da pasta Eleus assumiu a Secretaria dias depois da posse dos demais secretários por conta de assuntos pessoais o vice e agora secretário de saúde prometeu muito empenho nesta área que é tão cobrada pela sociedade Eleus é médico e professor e enfatizou a boa relação que tem com Edinho De acordo com o secretário vão sobrar motivação e trabalho para que haja avanços na saúde em Rio Preto Obrigado! Obrigado!